na nossa live estamos aqui ao vivo pelo instagram eu, Merica Mia muito feliz de estar aqui com vocês na nossa live hoje falando sobre magnetismo pessoal vamos lá queridos Gabiana, Tassi, ótimo gente, o tema hoje está bombando Valéria, querida Ediane, sempre presente, querida ótimo sejam bem-vindos, meus queridos amigos para a nossa live de hoje vamos chegando, todo mundo está muito bacana eu tenho certeza que vocês vão gostar olha só, enquanto vocês vão chegando eu quero falar aqui que a nossa mentoria já está aberta para o mês de junho então, para inscrições, informações basta você clicar no link que está no perfil do nosso instagram uhu opa, obrigada olha só quero avisar também que o nosso próximo evento o nosso aulão falando sobre carisma e poder pessoal onde você terá também à disposição uma meditação sobre magnetismo pessoal já está à venda no Simpla vai ser dia 10 de junho das 7 às 9 da noite e é fantástico porque vocês vão poder aprofundar juntinho aqui comigo tem slides tem... é bem didático tem exercícios práticos então, com certeza a gente vai conseguir ter um bom resultado aí ótimo vamos chegando Genir, obrigada obrigada Freitas obrigadíssima Maria ótimo obrigada sou Neide ótimo galerinha, então vamos lá vamos começar aqui o nosso tema de hoje que está bem bacana foi voltado aqui, olha aí o tema magnetismo pessoal gente, o que é o tal do magnetismo pessoal? magnetismo pessoal é uma energia então, é uma condensação de energia pessoas com bom magnetismo pessoal elas têm influência sobre as outras pessoas elas têm a capacidade de agregar sabe aquela coisa que todo mundo gosta de ficar junto? porque a energia dela é de paz não significa pessoa assim zen, não é isso, tá? porque muitas pessoas se fazem de zen e não é zen birosca nenhuma, tá? no fundo, no fundo, por dentro ela está lá remoendo um monte de coisa cheio de amargura cheio de coisa com aquela cara de né, aquela cara de paisagem e no fundo, no fundo está lá morrendo de raiva da vida então, o indivíduo magnético ele tem fluxo ele tem coerência então, é uma coisa que você não força o magnetismo não é força magnetismo é poder então, por exemplo se eu falar assim pra vocês, ó tem aqui um copo d'água você consegue pegar esse copo d'água aqui? você consegue pegar? o copo d'água está do seu lado você vai dizer assim sim, eu posso então, quer dizer se você fala assim, ó eu posso pegar esse copo d'água? sim, eu posso eu não tenho que ficar fazendo força nem carão, nem nada eu simplesmente vou lá e eu posso porque isso é o poder então, quando eu posso fazer alguma coisa eu não tenho dúvida nenhuma eu não tenho sofrimento eu não tenho nada eu simplesmente vou lá e faço isso é o magnetismo, tá? e tem gente que acha que magnetismo é aquele olhar sedutor tem a ver com essa coisa de sedução não, não tem nada a ver com isso, sabe? aliás, pessoas magnéticas elas nem usam esse tipo de artifício quem usa esse tipo de artifício a gente insegura que precisa se travestir de alguém um pouco melhor melhorzinho, né? pra ver se pega mais alguém entendeu? ou seja, tá usando máscara ainda pra poder atrair alguém porque a pessoa pra fazer tipinho pra ser mais atraente pra alguém é que ela não confia no que ela realmente é então ela tem que se travestir, né? botar lá uma roupa uma coisa assim mais especial um cabelo mais tananã pra ela poder ser mais atraente entendeu? o magnetismo que eu tô falando hoje, gente ele não tem nada a ver com isso, tá? ele não tem a ver com você pegar todo mundo com você seduzir todo mundo, não eu tô falando de um poder magnético que tem muito a ver, inclusive até com processos de cura que tem a ver também com o processo de autorrealização de canalização dessa energia pra realizações, tá? é uma coisa muito mais profunda mais séria porque ela envolve, inclusive inteligência emocional responsabilidade emocional ela tem a ver com o nosso contato com o nosso espírito, tá? é uma coisa assim muito mais profunda muito mais ligada ao nosso autodesenvolvimento do que a pegação tá bem? então se você vem nessa live pra pegar a gente olha, você vai se frustrar porque vai ver que o trabalho aqui é muito grande não vai valer a pena é, meu amigo, querido olha só gente, então o que é o magnetismo pessoal? ele é uma união entre a vontade do espírito e o domínio da força que tem a ver com o corpo então o magnetismo ele tem a ver com a nossa energia física tá? energia física então quem é espírita aqui conhece bem o que é o passe o que é essa energia tem o tal do jorei, né? que é aquela coisa do japonês de você impor a mão e através da mão você emana energia pra aquela pessoa tá certo? então o magnetismo ele tem a ver com essa energia que todo mundo produz só que a gente não tem domínio sobre ela a gente perde muita energia desperdiça energia e é por isso que não sobra energia pra você fazer as suas coisas pra você realizar os seus desejos tá bem? e o magnetismo ele nasce justamente dos desejos então por que que ele nasce do desejo? porque quando você deseja muito alguma coisa então eu não sei se vocês já estiveram apaixonados por alguém então quando você tá apaixonado por alguém esse é o melhor exemplo que eu tenho de desejo e você tá muito, muito, muito apaixonado por essa pessoa e essa pessoa mora sei lá cem quilômetros da sua casa e aí de repente você tá lá conversando com essa pessoa e surge uma oportunidade de você estar com ela o que que você vai fazer? o teu corpo inteiro se mobiliza pra você ir de encontro a essa pessoa e aí às vezes você fala assim nossa, mas é longe a distância se torna curta então quando você quer muito estar com alguém ah, você fala ah, é 100 quilômetros da minha casa não importa aí você fala assim ah, mas vou gastar com transporte vou gastar com gasolina tá caro tem pedágio ai, você tá lá indo atrás da pessoa você tá tão motivado que isso é o desejo que você não se importa você fala ah, imagina a distância se torna pouca o dinheiro se torna irrelevante aí você fala ah, eu sou próspero aí você se torna próspero entendeu? que você nem liga pra grana e você simplesmente vai em busca daquilo que você deseja que é estar com a pessoa amada certo? então se você já teve essa experiência de ir atrás de uma coisa que você quer muito pronto então você conheceu o poder do magnetismo o poder do magnetismo ele te envolve de um jeito nas suas células o seu corpo inteiro e ele você fica aquele olho de funil sabe o que? aquele olho de funil você só enxerga aquilo e toda toda a tua energia é mobilizada pra aquele objetivo final ok? então o magnetismo é a capacidade que nós temos de colocar a nossa energia do desejo o nosso poder mental e fazer com que o nosso corpo funcione em função disso além disso a gente acaba também atraindo as situações por isso que é o magnetismo tá? o nosso corpo todo eu já expliquei isso em várias outras lives ele é feito por átomos e se você for tirando lá as camadinhas do átomo você vai chegar em energias então a gente vai ver vários eletronzinhos certo? que são as energias que você vai poder ver essa energia em forma de onda e você vai ver também em forma de partículas tá certo? então essa capacidade também que a gente tem de de emanar essa energia as pessoas captam isso em nós elas captam se a pessoa tá falando uma verdade se ela não tá falando verdade ela capta pelo olhar aliás um dos grandes poderes do do magnetizador tá? não é hipnotizador tá? mas é o magnetizador é é o olhar então a pessoa magnética você vê pelo olho da pessoa ó gente faz um um exercício pra você você vê a diferença entre poder e força poder é algo que a pessoa já tem dentro dela e força é algo que ela tem no corpo então às vezes a gente fica lá fazendo força pra alguma coisa né porque e às vezes a pessoa tem dor no olho pra fazer meditação tem dor no seu olho pra fazer meditação cansa o olho cansa não sei o que é porque ela tá fazendo força porque ela não domina ainda aquilo tá? e todo esse processo não tem a ver com força por isso que eu falei assim olha o magnetismo não é você olhar o olhar magnético não é você olhar pra uma pessoa com aquela cara que esse sedutor e achar que isso é magnético isso é ridículo tá? o olhar magnético é o olhar firme no propósito ele é calmo ok? é um olhar calmo e de serenidade então eu quero até dizer antes de fazer esse exercício aí é de dizer qual é a diferença de um indivíduo magnético e um indivíduo que não é magnético então olha só ele tem a ver com carisma porque ele tem a ver com esse fluxo tá bem? eu vou explicar isso direitinho a pessoa carismática é a pessoa que está de acordo com o seu talento então ela vai ter fluxo o talento é algo que a gente recebe do divino então ela tem um contato com o divino então esse contato com o divino você tem a sua força pessoal mas a força do divino ele potencializa em você você vai ter também a força física que vem da terra tá? você potencializa isso e canaliza isso é o poder magnético ok? então a pessoa magnética quais são as características dela vê se você conhece alguém magnético aí então olha só primeiro lugar ela passa pra você uma sensação de confiança uma sensação de serenidade de tranquilidade a pessoa magnética ela não fica querendo agradar os outros ela não gasta a sua energia pra isso porque você querer agradar o outro gasta energia porque você tem que ser aquilo que você não é então você fica lá que nem um cachorrinho tentando agradar o dono então você fica fazendo firula aí olha o que eu faço olha 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 é que nem uma criança quando ela fica lá olha a mãe sem a mão olha a mãe sem o pé olha a mãe sem o ventre então assim essa piadinha então assim quando a gente não tem o magnetismo a gente fica o tempo todo querendo a atenção das pessoas a gente o tempo todo quer reconhecimento a gente quer elogio a gente sei lá quer manipular a atenção do outro de qualquer jeito a pessoa magnética ela não faz nada disso ela não se interessa pelo olhar do outro porque ela está tão focada no dela e nos projetos dela que ela por natureza causa uma curiosidade nas pessoas e as pessoas que vão em torno dela exatamente Renata a pessoa autêntica tá bem gente de luz boa aqui olha só isso então assim a pessoa magnética ela está na dela sempre na dela tá ela não precisa fazer esforço nenhum porque as próprias pessoas chegam em volta dela querem falar com ela querem agradar a pessoa que é uma pessoa magnética então veja a gente pode ver um exemplo desse por exemplo com as celebridades então vamos supor a celebridade chega lá num lugar pra jantar vai todo mundo em cima dela né por quê? porque ela tem um magnetismo querendo ou não essa pessoa tem um magnetismo ela não fica lá oi porque tem celebridade que quer chamar atenção né porque é carente mas a celebridade que não quer chamar atenção ela vai lá toda né disfarçada e tal e chama atenção né então assim ela não pede atenção mas ela tem atenção porque é natural é natural ela já desperta a curiosidade das pessoas porque o ser humano reconhece no outro o magnetismo que ela deseja o magnetismo é algo que todo mundo deseja porque a gente precisa dele a gente precisa dele pra gente poder realizar os nossos sonhos pra gente poder ser feliz pra gente ser autêntico pra gente ter paz dentro da gente é por isso que quando a gente identifica uma outra pessoa que tem essa paz a gente logo inconscientemente a gente vai pra perto dessa pessoa que a gente fala assim cara me fala mais ou menos o que que é isso outra coisa essa pessoa ela tem uma vontade firme ela não muda de ideia com facilidade e pessoas não magnéticas elas pegam sonho dos outros então ela as pessoas não magnéticas elas são muito maria vai com as outras a vontade dela não é firme então ela faz escolhas baseadas na opinião das outras pessoas então ela fala assim ah e o que tá dando dinheiro agora é sei lá marketing digital então ela vai fazer curso de marketing digital não tem a mínima vocação pra isso mas vai lá fazer o tal do marketing digital ah e o que tá bombando agora é você fazer o MBA não sei aonde aí vai lá fazer ah e vai fazer um monte de curso porque tá todo mundo fazendo você entendeu então esse é o sujeito não magnético o magnético não ele tá lá sempre na dele tá olha uma coisa interessante que acontece quando você está perto de uma pessoa magnética os fracos pessoas fracas de energia ficam mais fracas e as pessoas o que que a Maristela perguntando quando você tem esse magnetismo deve atrair muita inveja olha Maristela a pessoa magnética ela não tá nem preocupada com inveja ela não se preocupa isso não é um problema da pessoa magnética o problema da inveja é do invejoso sempre o problema da inveja é de quem sente a inveja porque quem é invejoso está preso dentro de uma armadilha onde ele não consegue ficar feliz com nada que a outra pessoa conquista porque ele mesmo não consegue então quer dizer ele mesmo tá lá com a raivinha dele então assim não tem problema sabe não é um problema pra quem é invejado o invejado não tem nada a ver com isso ele tá vivendo a vida dele entendeu não tem não tem essa sabe eu já falei naquela live da inveja que quem se preocupa com a inveja do outro fica buscando desculpa usa isso de muleta do tipo ah eu tenho medo de crescer por causa da inveja do outro mentira tá com medo de crescer entendeu tá então assim vamos separar as coisas aqui tá certo então não tenha medo de crescer por causa de invejinha do outro isso é desculpa pra não crescer faz parte crescer né que as pessoas invejem até bom já pensou ninguém te invejar ninguém querer nada do que você é ah que coisa chata né ninguém querer ser você ninguém quer a gente só inveja quem tem alguma coisa demais do que o outro natural é ruim que ninguém te inveja que ninguém deseje ser nada de você entende então você tem que ficar feliz que alguém te inveja por alguma coisa que pelo menos alguém te admira por alguma coisa tá certo então olha só esse indivíduo o magnético olha só uma coisa interessante quando você está perto desse indivíduo magnético a pessoa que é fraca de energia de magnetismo ela fica mais fraca ainda e a que já tem e que é forte de magnetismo ela potencializa a força junto com o magnético por que que isso acontece isso tem até uma passagem que está em Mateus que diz assim ó Mateus 25 29 diz assim ó pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem até o que até o que tem lhe será tirado por que que isso acontece gente porque a pessoa que não tem magnetismo ela fica tão afoita perto de uma pessoa magnética que ela quer agradar de qualquer jeito então ela fica assim quer puxar papo ela quer agradar ela quer chamar atenção então ela fica que nem o tal do cachorrinho ela não percebe que ela está dando mais força para o magnético ela está dando a energia a pessoa magnética ela pega a energia desperdiçada ela pega a energia desperdiçada do outro ele não é vampiro mas a pessoa está tão concentrada nela em acumular esta energia então assim ó a pessoa magnética acumula energia acumula para ficar só com ela não ela acumula para canalizar ela potencializa isso ok eu vou ensinar algumas dicas para a gente aumentar o nosso magnetismo pessoal ok então quando a pessoa que é forte magneticamente ela se associa com outra que também é forte eles potencializam então você pode ver esse povo que é grande na rede social a gente está vendo muito esse fenômeno um se junta com o outro vai ficando cada vez mais forte e a gente está vendo inclusive no movimento político e econômico a gente está vendo essas grandes redes crescerem cada vez mais as grandes farmacêuticas crescendo cada vez mais então você vai montando os lobbies aquela coisa então isso acontece por conta desse magnetismo então quem é grande fica maior e quem é pequeno vai ficando cada vez mais pobre o que a gente está vendo aqui na nossa economia o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico então você fala que injustiça porque eles já são ricos deveriam distribuir a riqueza deles mas isso não é a lei não é a lei do universo a lei do universo a questão de justiça oi Dime meu lindo a questão de justiça para o universo não é a mesma que a nossa lei a nossa que a gente acha que é justo por exemplo muitas vezes a gente acha que é injusto alguma situação porque a gente não está ganhando nenhuma vantagem nisso entendeu porque se a gente estivesse crescendo a gente não falava que era injusto entende então assim a gente considera injusto aquilo que para mim é ruim eu particularmente então assim é ruim para mim não estou tirando vantagem disso então está ruim está ruim então é injusto agora quando eu estou bem quando as coisas estão indo bem para mim eu já não acho que é tão injusto assim aliás aquelas pessoas que estão crescendo super nessa pandemia se você perguntar para elas elas estão tão felizes em ganhar dinheiro se tudo isso que aconteceu foi injusto para ela o que ela vai dizer? não que a pandemia foi uma bênção ela vai dizer isso agora vai perguntar para aquela pessoa que está se lascando nessa pandemia ela vai dizer assim que isso aqui foi um castigo de Deus que está sendo muito injusto então a nossa capacidade de julgamento entre bem e mal entre o que é justo e o que é injusto é muito infantilizada entendeu? então a gente tem que entender a lei do universo a lei do universo ela transcende a nossa o nosso julgamento particular do que é justo e injusto ok? e ela obedece essa coisa de que quanto maior você é quanto mais poder você tem mais você vai ter porque você só é capaz de multiplicar aquilo que você tem então se você tem riquezas você tem mais condições de gerar riquezas se você tem dívidas a tendência é que você multiplique as suas dívidas veja lá os juros do cartão de crédito tá certo? aí ele quer dizer que vai ficar sempre assim? não é só a gente mudar a chave é só mudar a chave conceito de riqueza e pobreza é uma questão interna não é uma questão externa tanto que os ricos eles têm uma eles têm às vezes até um desprendimento com relação a sua própria riqueza eles investem até o que não tem então se você for ver a história desses caras que ficaram muito ricos eles investiram muito dinheiro eles investiam tudo que eles tinham e se endividavam ainda mais eles eram arrojados tem coragem então eles arriscavam tudo por isso que eles cresciam mais eles apostavam em coisas que eles nem nem tinham na mão ainda o resultado não estava na mão deles ainda mas eles vislumbravam o potencial que eles tinham de ganhar o dinheiro entendeu? então a riqueza e pobreza está dentro da gente sempre isso saiba sempre disso tá bem? o que nós temos em termos materiais ele é uma consequência do nosso modelo mental do nosso jeito de pensar ok? e eu quero também dizer pra vocês que o pensamento gente os cientistas eles já sabem que o pensamento ele não é formado no cérebro você não tem uma região que diz assim olha estou formando isso não o cérebro ele é um órgão que executa funções que a mente que traz os pensamentos traz pra ele mas não não tem uma área específica por exemplo onde você guarda memórias você tem áreas onde são que são acionadas no teu cérebro quando você se lembra de alguma coisa mas onde é que está exatamente aquela memória não dá pra saber onde é que ela está alojada ali cadê o estoque cadê o estoque de memória você não acha isso ela não está no cérebro ok? o pensamento muito deles tá aqui ó tá aqui no ar tá certo? então quem estuda formas pensamento quem estuda energia a gente entende muito bem que o pensamento ele está nas células do nosso corpo ele é muito mais complexo do que a gente imagina tá bem essa coisa da energia né e a gente às vezes pega pensamento que não é nosso tá então é por isso que existem algumas coincidências de pensamento do tipo ai nossa eu estava pensando em ligar pra você e você estava ligando pra mim entende existe uma conexão entre as pessoas que é invisível mães por exemplo que presentem que o filho está em apuros elas têm aquela dorzinha no coração e ela fala meu Deus que dá um calafrio né como que uma mãe sabe que um filho está em apuros como que uma mãe sabe que quando ela pega um telefone ela já sabe então eu tenho amigos né que quando o familiar estava lá no hospital e ele recebeu o telefonema a pessoa já sabia ela já sabia fulano já faleceu sabe ela já sabe a notícia ela pressente antes da pessoa falar como que a pessoa sabe antes da pessoa falar né ela vem nessa questão energética mesmo ok a gente não entende é engraçado né como a gente acha que só existe aquilo que eu sou capaz de ver mas a gente esquece que tem um ar que a gente respira que é invisível e ele existe e ninguém duvida que exista oxigênio ninguém duvida que nós estamos aqui ó transmitindo informações que é um conjunto de 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 números um e zero que é binário sabe então quando você vê lá aquele um zero zero um aquela combinação binária é isso que você está recebendo aí porque o o meu a minha conexão aqui ó ela está transformando a minha fala a minha imagem o meu som tudo isso transformando em linguagem binária empacotando essas informações e levando até você aí dentro da sua casa você está assistindo isso e decodificando para você enxergar olha que interessante esse sistema a gente tem isso funcionando aqui ó e a gente não acredita em pensamento a gente não acredita na transmissão de pensamento a gente não acredita na transmissão de energia não acreditamos no magnetismo é muito engraçado isso em nós a gente não acredita na fé no poder da da nossa mente em modificar padrões a gente não acredita nisso e a gente vive isso aqui ó o tempo todo como nós somos totalmente incoerentes né então olha só voltando aqui com relação ao isso então a gente que está aqui acredita né porque a gente está vivendo isso aqui olha tá agora o indivíduo que não é carismático o que ele faz ele fica ele tem quais são as características de pessoas que não são carismáticas não são magnéticas porque desperdiçam energia como é que a gente desperdiça energia primeiro lugar se queixando das coisas reclamando de alguma coisa então ai dói aqui ai estou com problema com meu marido ai eu estou com problema não sei aonde pessoas que têm a tendência a se queixar ou a meter o pau no governo ou mete o pau não sei o que sabe assim fala mal do vizinho fala que não está bom sabe assim pessoas que têm a tendência em se queixar elas estão desperdiçando energia porque você está gastando energia que não vai resolver birosca nenhuma ao invés de você ir lá e resolver então isso é uma forma de você perder energia outra forma de você perder energia e é um grande calcanhar de Aquiles de todos os seres humanos sabe o que é vaidade a gente quer elogio a gente quer ser amado a gente quer ser reconhecido e por essa razão a gente a gente fica o tempo todo vivendo em função de like a gente fica o tempo todo vendo será que a pessoa está pensando em mim aí o que preocupada ai falei tal coisa será que a pessoa ficou com raiva de mim a pessoa nem sabe que você existe sabe a pessoa que você falou não sei o que lá ai falei não sei o que pra minha amiga será que ela ficou chateada às vezes o amigo não está nem aí mais com você a gente acha que o mundo gira a nossa volta não gira não gira outro dia eu sempre falo assim né o pessoal tem medo de começar a entrar na rede social e tudo mais aí a pessoa fala assim mas eu tenho vergonha da câmera eu falo não minha amiga tu pode fazer vários stories ninguém vai ver ninguém vai ver você acha o que que vai vir assim você vai começar a gravar teus stories e aí vai vir uma população imensa ficar te admirando ou te criticando como se a gente fosse importante nós não somos entende a gente não é precisa ver o esforço que a gente faz pra ter um aqui um gato pingado ali você está entendendo então a gente vive em função de chamar a atenção das outras pessoas porque no fundo nós somos muito carentes e isso é um desperdício de energia porque se a gente pegasse essa energia e se a gente trabalhasse essa energia em nós e canalizasse para as nossas realizações primeiro você ia estar mais rico você ia estar mais feliz ia estar muito mais realizado e seria muito mais bonito porque quando a gente tem esse fluxo a nossa pele fica melhor a gente fica melhor a nossa energia do corpo fica mais viva entendeu né então assim a gente não percebe que querer a atenção do outro ou trabalhar pra que sei lá de alguma forma você querer agradar alguém você está desperdiçando energia então essa também é uma característica da pessoa não magnética tá por exemplo pessoas não magnéticas elas te deprimem ou seja vamos supor ela não te deixa você bem então vamos supor que você não está legal quando você fica perto de uma pessoa que não é magnética você quando ela vai embora você está pior ainda e ainda você dá graças a Deus que aquela pessoa foi embora vai pessoa chata entendeu então essa é uma pessoa não magnética porque ela te deixa pior do que você já estava entendeu então ela não te deixa melhor ela não fala nada de bom pra você tá certo o que mais a pessoa que não é magnética ela é dependente de outra que seja então ela fica sempre buscando algo que a motive né que mude de fora pra dentro então compra coisas né pra se sentir melhor porque ela não está produzindo essa energia dentro dela e o nosso objetivo no magnetismo é você pegar a energia que você produz você já produz e você também não quer receber porque nós vamos ter dois canais que são extra tá da gente canal divino que a gente não quer receber e o canal da terra que também às vezes a gente não recebe é por isso que a gente também fica com com baixa de energia tá eu vou ensinar agora ó gente é eu quero falar o seguinte ó essa outra parte que eu vou ensinar agora que é de onde de onde vem essas forças eu vou entrar nelas com mais propriedade na nossa aulão carisma e poder dia 10 de junho das 7 às 9 então eu vou dar uma aulona sobre isso e a gente vai fazer vários exercícios pra gente desenvolver o nosso o nosso magnetismo tem que ter exercício gente porque é no corpo o nosso magnetismo tem força vital ó é força é energia de corpo tá então é uma é uma força meio física tá bem por isso que a gente tem que estar com um corpo bom pra poder ter magnetismo então pessoa doente tem pouco magnetismo tem quase nada ela não consegue reter a energia dela porque ela tá acabada entendeu então a energia vital é importantíssima tá então vamos lá de onde vem as energias energia de cima que é o nosso contato com o divino e quando é que a gente não tem esse contato bom primeiro quando a gente não tem educação espiritual nenhuma tá não tem a ver com religião mas tem a ver com o seu contato com o divino que é você ter contato com a tua intuição sabe aquela vozinha da consciência sabe aquelas ideias as inspirações a inspiração vem do espírito santo né pra quem é católico pra quem não é católico vai ter outro nome vai ter sua essência com Deus com Shiva com Buda com Brahma sei lá qualquer religião vai ter um nome diferente mas é essa é essa divindade inspiradora tá é o que te puxa pra cima é o que te lembra porque que você nasceu é desta desse contato com o divino que você vai ter o contato com o seu talento com o seu carisma que é a sua natureza todos nós fomos abençoados com um presente que é o nosso carisma o nosso talento natural ok nós vamos ter uma segunda fonte de energia que vem da terra tá de onde vem do nosso corpo físico o nosso corpo físico foi feito por átomos os átomos formam os minerais nosso corpo é formado por minerais o homem veio da terra do barro por quê? porque tem magnésio aqui tem cálcio aqui tem zinco tem selênio tem a tabela periódica aqui entendeu? então é esta esse corpo físico aqui ele gera também energia a gente se alimenta da terra porque a gente se alimenta dos vegetais que fazem fotossíntese a gente se alimenta do ar a gente precisa do ar para levar o oxigênio para os nossos pulmões a gente precisa de água tá certo? minerais tudo isso então sem corpo físico que funciona direito a gente não consegue ser magnético como é que a gente gera essa energia também? fazendo ginástica então assim quanto mais quem faz ginástica sabe o que é o gás do exercício físico levanta você vai lá faz a ginástica quanto mais você se movimenta mais energia você tem é fantástico porque você gera endorfina você gera dopamina serotonina uma série de hormônios importantes ocitocina tudo isso você regula todo o seu ciclo cicadiano você regula todos os seus hormônios quando você faz a ginástica então é por isso que tem alguns pilares para você ser magnético você vendo que não é simples não só eu querer eu tenho que fazer e não é só fazer na cabeça é um fazer físico eu preciso botar meu corpo para trabalhar porque o desejo está no corpo e o desejo é a fonte do magnetismo eu preciso trabalhar com o meu desejo o desejo ele vibra nas suas entranhas ele vai em cada célula do teu corpo então quando você tem um desejo por alguma coisa e não é só o desejo sexual eu acho que quando eu falo em desejo a maioria das pessoas pensam no desejo sexual tudo bem você pode até pensar agora uma questão didática mas o desejo que eu quero que você alcance é o desejo da tua alma é o desejo da tua vocação é o desejo do teu espírito ele transcende a questão sexual tá certo é aquilo que vai vibrar em todas as células do teu corpo e vai fazer com que você vá em direção daquilo que é o teu objetivo principal ok então é esse esse é o desejo tá que eu estou falando e a gente vai ter a terceira força que é a força física que é a força física que é a força da tua personalidade da tua individualidade tá a tua individualidade ela tem a ver com o teu talento tua inteligência com os seus pensamentos seu temperamento tá o seu temperamento e a sua personalidade então são são questões assim únicas tá em você então quando a gente fala em personalidade por exemplo eu estou falando das nossas máscaras eu não estou falando do meu espírito tá o meu espírito é o que me dá vida mas a personalidade ela tem a ver com uma coisa mais terrena com a minha alma que já é encarnada aqui e as máscaras que a gente usa pra poder se se virar nessa vida deixa eu ver que tem gente perguntando aqui pensei no desejo fazer exercícios como se tivesse duas pessoas dentro de mim eu quero mas eu sempre deixo em segundo plano então Carla esse conflito que você tem dentro de você é justamente o que te come energia porque o que come energia nossa é conflito tá eu quero fazer não consigo por exemplo pessoa ansiosa é pouco magnética porque ela está desperdiçando energia o tempo todo não tem fluxo e não tem força tá certo então é isso que a gente tem que parar de ser dúbio a gente tem que acreditar aí por isso que a fé é importante fé nesse sentido não fé de religião mas a fé a fé em você acreditar em você tá então quando você tem às vezes você pode não ter assim uma clareza mas você tem uma certeza dentro de você então vamos supor você vai montar o seu negócio você fala assim cara eu não sei exatamente onde eu vou fazer como eu vou fazer mas eu sei que eu vou fazer porque algo dentro de mim fala mais alto e eu quero muito fazer isso sabe então assim esse é o desejo que eu estou falando então você tem uma força interna que te dá uma certa certeza que transcende inclusive os seus sentidos o teu olho pode falar assim nossa mas eu não estou vendo nenhuma possibilidade nossa mas a minha conta corrente não combina com o meu sonho não está do tamanho do meu sonho mas algo dentro de mim me move tá certo então esse fluxo aqui que eu estou falando que é esse que é o do magnetismo tá não tem conflito de ideia não tem dúvida a dúvida faz você pisar no freio então quando você tem um desejo muito forte você fala eu vou aí a dúvida fala ai não sei se eu vou então por exemplo você pode até querer muito um emprego olha como a pessoa se sabota ela vai lá para o emprego fazer entrevista de emprego ai ela fala nossa mãe eu vou ter uma entrevista de emprego ela é muito importante eu quero demais eu quero demais só que ela começa a se arrumar e ela começa a pensar mas e se a pessoa fizer uma pergunta e eu não souber responder mas e se ai ela começa com esse monte de si que ela já está se sabotando pronto toda a energia que ela estava nossa crente que ela ia dar certo que ela ia arrasar que ela ia tudo aquele pensamento positivo ele começou a ser podado ali nos insis pronto você já criou conflito dentro de você tirou teu magnetismo que o magnetismo era aquilo sabe teu corpo ele vai sozinho meu amigo vai sozinho foi o que a gente falou na live passada entendeu quando você sabe o que você quer deixa que teu corpo ele funciona sozinho e o próprio magnetismo traz situações para você quando a gente faz a gente se sabota a gente vai tirando esse fluxo saudável tá quando é que a gente cria barreiras então vamos lá nas barreiras de recebimento que a gente não recebe bênção porque a bênção não está em nós é porque a gente não sabe receber nós somos muito ingratos e eu falei na live passada na live também de poder pessoal o quanto nosso orgulho e nossa vaidade nos impede de receber então por vaidade por orgulho a gente não recebe a ajuda do outro então eu falo ah não eu que ajudo o outro o outro não precisa me ajudar não não dependa de ninguém olha o que eu já ouvi gente falando assim pros filhos inclusive filho não dependa de ninguém gente isso dá pra nós uma sensação de desamparo tão grande e de desconfiança na vida tão grande né e eu escuto muitos pais falando isso pros filhos é do tipo olha você não pode confiar em ninguém nessa vida só em você tudo bem a gente tem que confiar em nós mas eu acho que a gente também tem que confiar que as pessoas também tem vontade de nos ajudar quando a gente precisa e a gente tem que ter a humildade pra reconhecer quando a gente não consegue fazer as coisas sozinhos isso não significa se vitimizar significa a gente reconhecer que nós não somos não somos perfeitos a gente não dá conta às vezes sozinho e às vezes a vida vai te trazer uma situação que vai te escancarar isso às vezes a vida te traz uma doença e você tem que ficar na cama e as pessoas tem que lavar você dar comida na tua boca porque você não consegue levantar e a gente tem que saber reconhecer e receber essa ajuda esse amor da melhor forma possível sabe na vida a gente vai enfrentar situações difíceis em que a gente vai precisar de ajuda a gente vai precisar pedir ajuda e é tão bom poder fazer isso e é tão bom depois a gente poder ajudar também e saber que nós estamos aqui numa ajuda mútua entendeu e que ninguém é melhor que ninguém tá porque quando eu acho que eu me basto sozinho o que está acontecendo dentro de mim existe uma hierarquia do tipo se eu não preciso de você é porque eu sou superior a você né eu posso te ajudar porque você é inferior olha como eu estou colocando aqui uma hierarquização e o magnetismo ele não tem a ver com isso tá é assim o magnetismo inclusive a meditação que eu vou deixar disponível para a nossa aulona quem faz o aulão do carisma e poder vai receber o acesso na minha plataforma para a meditação guiada um dos exercícios da meditação é você trabalhar a energia e se juntar com a energia também das outras pessoas todos nós temos essa força todos nós temos entendeu por isso que eu acho ruim às vezes eu dou um chacoalhão nas pessoas quando elas começam a se vitimizar que eu falo caramba para com isso enxerga o poder que às vezes eu mesma estou enxergando e a pessoa não enxerga nela entende é muito ruim quando a gente não enxerga os talentos e as coisas boas que nós já temos isso é a benção então quando você se recusa a olhar para você e enxergar que você tem coisa boa isso é um pecado é um pecado por quê? porque é como se você cuspisse no prato que comeu sabe assim? é como se você fosse aquele funcionário lá da parábola dos talentos de Mateus que o cara recebe um talento ele acha que é muito pouco enterra não faz nada com aquilo e ainda devolve falando que o cara quer um folgado que não trabalhou e quer o juros daquilo ali e aí o que o senhor faz? ele pega e tira aquele talento e fala assim olha você ainda recebeu o talento e ainda está reclamando que é pouco então vai ver como é que é viver sem esse talento e tira então a gente me pergunta no aulão vai ser no Simpla tá? é no Simpla e gente você pode fazer dieta e ficar mais inteligente porque olha só é menos que uma pizza custa 50 reais o ingresso e são duas horas de aula bem explicadinhas e tal e com direito a a a meditação tá bem? então olha só quando a gente não tem esse contato com o divino tá? a gente perde esse contato perde essa certeza né? do nosso talento quando a gente perde força olha só barreira de recebimento no nível da terra isso tudo eu tenho tudo desenhadinho é muito mais fácil de entender olha só quando a gente tem quando a gente não se alimenta bem quando a gente não se exercita quando a gente não respira bem então tem vários exercícios de respiração também quando você não dorme bem então quer dizer tudo isso vai prejudicar a sua energia seu magnetismo pessoal e na tua força pessoal da personalidade quando é que você tem problemas de recebimento de energia quando você tem conflitos emocionais amarguras que você carrega durante muito tempo na vida quando você não conhece você mesmo quando você tem sentimentos de desamparo muito forte quando você não reconhece seu talento e pega sonho dos outros tá? então tudo isso tem um desenhinho porque às vezes tem conceitos que são tão complicados de explicar assim mas no desenho é mais fácil de explicar tá? então olha só como que a gente faz pra tirando essas sabotagens né? em primeiro lugar a gente tem que ter autoconhecimento aliás também quem quiser um processo mais profundo vem comigo na mentoria lá você vai aprender a detectar seu padrão sabotador que é um padrão que vem da família então a gente tem vários exercícios onde você vai descobrir inclusive crenças ancestrais porque tem muita coisa que você repete porque tua mãe já repetia teu pai já repetia padrões que eles já aprenderam com seus avós entendeu? então tem relacionamentos com mães narcisistas por exemplo que elas já são filhas de mães doentes ou pais que não eram tão desenvolvidos espiritualmente ou emocionalmente não eram maduros né? e não tem culpa também disso eles também são vítimas mas a parte boa quando você toma consciência disso é que você livra as gerações posteriores porque quando a gente não percebe a gente acaba a gente acaba prejudicando a próxima geração porque você perpetua aquele mal vamos dizer assim né? que são as as crenças sabotadoras que a gente herda então muitas vezes olha como que funciona o padrão de sabotagem funciona mais ou menos assim ó pensa aí por que o magnetismo muitas vezes não funciona com algumas pessoas pensa no círculo as sementes da tua árvore são seus pensamentos o que que muitas vezes você pensa o tempo todo às vezes a pessoa pensa assim eu sou um fracasso a sensação né? eu sou um fracasso aí nada dá certo pra mim então o que você pensa você sente tá? porque o pensamento é semente ele vai gerar sensações são as emoções essas emoções elas vão alimentar essa árvore que vai dar frutos então qual é a árvore que você tá alimentando quando você pensa ai nossa eu sou um fracasso nossa as coisas acontecem pros outros mas não acontecem pra mim nossa eu sou muito insegura eu não consigo as coisas nossa eu sou muito tímida eu não consigo nossa eu não sou tão inteligente eu não sou tão brilhante nossa eu não sou tão simpática eu não sou tão carismática toda vez que você pensa assim você tá jogando no teu corpo e nas tuas células a crença você tá impregnando as tuas células todos os dias todos os dias e elas estão nos teus músculos então o teu corpo já afrouxa você fica com o corpo de derrotado entendeu? é que nem assim você acorda de manhã se você fala ai tô tão cansada aí você fica mesmo mas se você falar pra você nossa eu tô tão disposta eu tô tão animada você fica porque você joga pros teus músculos pra tuas células e eles reagem porque eles são os servos eles trabalham em congruência com você mas se você tá pensando por exemplo ai eu sou burro e nada dá certo você tá cultivando sentimentos de frustração sentimentos de menos-valia de ressentimento porque você fica com raiva da vida de amargura de impotência frente à vida porque tudo que você faz não dá certo de vitimização você começa com dó de você começa a ter dó de você com carência de atenção das pessoas ai alguém tem que me ajudar alguém tem que me motivar alguém tem que não sei o que e gera culpa porque você fica achando lá que todos os males do mundo é por sua culpa tá certo? aí que fruto você vai colher dessa árvore? a vida ela vai trazer pra você como fruto desse resultado aqui situações então olha como o universo ele tem uma sabedoria por isso que ele não tem aquela coisa de justiça dos homens o universo ele trabalha na lei dele e na lei dele você plantou frustração você vai colher frustração como? através de situações ele vai trazer pra você um relacionamento tóxico ele vai trazer pra você pessoas que te traem ele vai trazer pra você falência ele vai te trazer um monte de dívida ele vai te trazer uma série de situações que vão fazer você perpetuar a semente que você plantou qual foi a semente que você plantou? frustração impotência amargura ressentimento tá? porque a árvore que você gerou foi essa aí você pergunta de novo pra mim Mili será que eu vou ter que ficar nessa árvore pra sempre? não não você pode mudar agora 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 é uma chave que você muda na tua vida parece que é coisa de maluco que eu tô falando mas não é não é coisa de maluco é uma coisa olha se você pegar qualquer pensador nessa área você vai ver que todo mundo fala a mesma coisa o próprio Jesus fala a mesma coisa está lá na Bíblia entende? em que você pede você vai receber você pede e receberás sabe? e você fala assim isso aqui parece que é coisa de maluco não é entende? é uma chave que você muda na tua cabeça é como se nós fôssemos um holograma a nossa mente é um holograma você cria a realidade pra você é por essa razão que algumas pessoas tem sucesso o tempo todo e outras só tem traste na vida porque ela vive o traste é o filme que ela resolveu assistir entende? ai ótimo Giovana então quando a gente percebe que nós podemos mudar a chavinha da nossa vida isso é maravilhoso tá certo? agora é claro que a gente depois vai desenvolvendo outras habilidades tá? então assim a gente vai potencializando esse é o trabalho que você vai que você começa né filha isso aqui é maravilhoso potencializar o seu magnetismo então eu já vou dar aqui algumas dicas que a gente tá chegando aqui ó pra gente potencializar tá? dica pra você começar a trazer energia pra você tá? vamos lá retenha retenha essa é a melhor dica é difícil também retenha o seu desejo não 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 satisfaça seus desejos claro que nada muito exagerado tá? o que que é não satisfaça o seu desejo por exemplo vamos supor que você decidiu fazer uma dieta e você não pode comer bolo quando você vê o bolo vai vir um desejo se você segurar esse desejo e não satisfazer esse desejo então você sente o desejo no teu corpo sente o desejo sente, sente você fala meu Deus meu Deus esse bolo esse bolo esse bolo e você segura o desejo lá você não satisfaz não satisfaz o desejo fica com ele se alimenta dele se alimenta dele sente lá se afasta da penca do doce e tal mas você fica lá e retenha você segura ele tá? é claro que tem vezes que você não vai conseguir mas trabalha isso sabendo que você tá retendo esse desejo ah, você tá com o desejinho de ligar lá pro seu ex-amorado não você retenha 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 esse desejo tá certo? então quanto mais você consegue reter esse desejo mais potência você vai ter maior fica o seu magnetismo pessoal ok? porque você vai canalizar pra coisa que te importa tá? segunda dica não fica falando dos seus planos pras outras pessoas tá? não fala não se queixa mais com as outras pessoas também tá? e também para tenta fazer isso né? não gaste energia pra chamar a atenção das outras pessoas tenta ficar um pouquinho mais com você vai potencializando o seu tá? pessoas magnéticas elas não buscam por elogios e não buscam por reconhecimento as pessoas fazem isso naturalmente ela não é pedinte ela não é mendiga tá certo? então ela trabalha pra ela focada nela tá certo? então tenta fazer isso ok? o que mais? bom gente é o seguinte a gente não dá pra eu passar o outro exercício por que não falar? porque quando você fala quando você fala pras outras pessoas os problemas ou quando você reclama você quer atenção você quer atenção do outro você tá pedinte de atenção da outra pessoa se você quer que outra pessoa fique com dó de você que te elogie que dê uma palavra de força você não precisa disso tá certo? tá? entende? e não se preocupa com essa penca de olho gordo não se preocupa tá? foca em você porque só de você reter a energia do desejo ah meu filho já é uma energia da penca é uma coisa e bom e que mais? gente eu quero então falar pra vocês que se você gostou desse conteúdo se você quer se aprofundar mais a gente vai trabalhar ainda nesse aulão do carisma e poder o exercício do olhar magnético da mente magnética e a gente vai fazer um outro exercício muscular que a gente vai trazer energia física tá? juntando com a nossa parte mental e canalizando pros nossos objetivos tá? então vai ser uma aula prática cheia de exercício com toda a parte teórica bem alicerçada ali pra vocês vai ser dia 10 de junho é só você ir lá pro no Simpla ou então você clica lá no link que tá no meu perfil do Instagram e aí você já vai ter todas as informações ali do que que a gente vai ter nessa aula beleza? pessoal custa 50 reais só é um super investimento bacana e quero convidar também vocês que querem aprofundar mais ainda pro meu grupo de mentoria que começa então esse mês de junho às segundas-feiras é um processo muito mais aprofundado muito mais completo o de mentoria tá? a aula são só duas horas mas a mentoria são várias horas e tem quatro encontros comigo ali onde eu vou onde eu vou te conduzir nesse processo e o pessoal gosta muito também e eu fico muito feliz tá? meditar é importante é assim muito importante a meditação ela vai ajudar você a dominar tua mente a meditação é domínio de foco meditação é treino de foco você vai doutrinar tua mente que é uma ferramenta mente é ferramenta tá bom? então é isso dime querido ótimo Adriana querida gente super obrigada quero agradecer aqui a presença de vocês meus amados muito obrigada olha isso ah Cadu você fez que legal obrigada fez a aula né? com a gente então vem assim pra nossa aula dia 10 de junho já faça logo a sua inscrição já está lá a venda ok? e vai ganhar também essa meditação do magnetismo pessoal na aula beleza? gente então obrigadíssima eu agradeço muito a dica da meditação então a meditação ela estará disponível pra quem fizer essa aula tá bem? ela vai ficar por um mês dentro da minha plataforma Elaine minha querida ela foi minha mentoranda Valéria brigadíssima Simone muito obrigado Antônio Magina Érica Magina Érica Bruna brigadíssima viu gente? olha um beijo no coração de vocês fiquem com Deus muito magnetismo muita energia positiva muita saúde pra vocês que Deus abençoe cada um com muita luz muita sabedoria pra todos nós tá bom? olha um beijo queridos até mais viu? até mais até semana que vem tchau gente gente Obrigado.